Você sabia que a hernia de disco atinge cerca de 5,4 milhões de brasileiros? Olha a importância da gente identificar quais são os fatores de risco e de que forma que a gente pode prevenir e tratar essa patologia. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa Moraes, fisioterapeuta, instrutora e treinadora do Grupo Vol e estou aqui para falar com vocês hoje sobre os fatores de risco da hernia de disco. Quem pode desenvolver uma hernia de disco? Vocês concordam que qualquer pessoa pode desenvolver uma hernia de disco? Então vamos tentar identificar aqui quais são os maiores fatores para que isso aconteça e de que forma que a gente pode prevenir. A idade é um fator de risco. A partir do momento que o corpo vai envelhecendo, existe um processo de degeneração natural, certo? Perda de colágeno, degeneração discal que pode levar a uma protusão, a uma hernia de disco. A obesidade é um outro fator importante, tanto por uma sobrecarga mecânica quanto por um processo inflamatório crônico que muitas vezes está presente no obeso. Entra também como fator de risco o tabagismo, tanto pela toxicidade quanto pela diminuição de oxigenação nesses discos que também podem levar a uma degeneração discal. E gente, muito importante, são os hábitos de vida, certo? O que eu faço numa vida toda, no meu dia a dia e que eu vou construindo isso ou prevenindo? Então, o sedentarismo é definitivamente um dos principais fatores de risco. Eu preciso dar condição muscular para que sustente essa minha coluna. Então, eu preciso ter essa sustentação e para isso eu preciso de reforço muscular. Aí o pilates entra como uma luva. É muito comum nos estúdios a gente trabalhar tanto a questão de prevenção quanto de reabilitação. A atividade laboral também entra como um grande fator de risco. Grande parte das pessoas hoje trabalham o quê? Sentadas em frente ao computador. Por isso que é tão importante, num primeiro contato com o aluno, eu também ter essas informações que vão fazer toda a diferença na minha conduta. Essa pessoa trabalhando em frente ao computador o dia todo, na hora que ela sai dali, ela está dirigindo, ou ela está sentada no sofá, ela está no celular. Então, isso tudo vai juntando pecinhas e que lá na frente podem sim desenvolver uma hernia de disco. Então, mais uma vez, eu preciso pensar em movimento para compensar... Essa ajudaria que ficasse com a coluna o dia todo. As atividades do dia a dia, elas acabam levando a alterações posturais importantes e que geram uma série de desequilíbrio e compensações. Então, a gente precisa também buscar esse realinhamento postural, buscar esse crescimento em descompressão. Tudo isso vai ser possível com o movimento, com a atividade física. Muito raramente, um único fator de risco vai desenvolver a hernia de disco. No geral, a hernia vai aparecer por uma junção de fatores, tá? Então, eu preciso observar muito o dia a dia, muito esse estilo de vida para que eu entenda de que forma eu posso prevenir e combater isso. Tudo bem, apareceu a hernia de disco. E agora? Posso tratar. Eu preciso entender que nem sempre a dor, ela está diretamente relacionada à hernia de disco, ao exame de imagem, tá? Pode ser que essa pessoa tenha essa condição há muito tempo e por algum motivo, talvez outro, começou a desenvolver alguma característica de dor. Então, eu preciso fazer uma avaliação, muito bem feita, atuar nas necessidades de cada pessoa pensando em objetivo, pensando em propósito e direcionando de forma personalizada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Não esquece de dar um like, de se inscrever no nosso canal e aproveita para ativar as notificações e não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!